Música Questão 1 Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser Letra A, luminosos e sonoros Letra B, luminosos e por gestos Letra C, sonoros e por gestos Letra D, luminosos, sonoros e por gestos Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Luminosos, sonoros e por gestos Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN Quando estiver na dúvida quanto A alternativa a marcar Numa questão parecida que nem essa, que fica se repetindo as palavras Fica se repetindo Marque na dúvida a mais completa Veja que a letra D é a mais completa E realmente é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 2 Chama-se passagem de nível Letra A, todo cruzamento no mesmo nível Letra B, cruzamento sobre pontes e viadutos Letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário Letra D, todo cruzamento de nível rodoferroviário Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário Uma dica Vocês veem essa palavra nível Já basta ver essa palavra nível Lembre-se de ferrovia De trem, de bondes Lembre-se disso Então aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário Porque além da rodovia Vai pegar uma parte também da linha do trem A linha do bonde Vamos à próxima questão Questão 3 A importância e o objetivo da sinalização Está em informar aos usuários da via sobre Letra A, condições da via Restrições impostas ao trânsito E obrigações e proibições no uso da via Letra B, a situação do trânsito Letra C, a condição do veículo E a letra D, a proibição de cometer atos de imprudência Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A importância e o objetivo da sinalização Aqui está falando a importância e o objetivo Que oito horas houver Questão 4 Questão 4 As placas de sinalização têm por função Letra A, advertir Regulamentar E indicar Letra B, regulamentar E educar Letra C, advertir E regulamentar Letra D Letra D, indicar Letra D, indicar E educar Vejam A questão E a alternativa Correta é a letra Letra A A advertir A advertir Regulamentar E indicar Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior Sempre que você estiver na dúvida Vocês marquem A alternativa mais completa Quando estiver se repetindo as mesmas palavras Veja que na letra B Fala em regulamentar e educar Na letra C, advertir e regulamentar Na letra D, indicar E educar Veja que está se repetindo Aí então escolha A mais completa Que tem as mesmas palavras Que tem nas outras alternativas Veja que a mais completa É a letra A Isso na dúvida Na dúvida Quando você estiver na dúvida Que não souber Marque a mais completa Mas aqui realmente É a letra A Vamos à próxima questão Questão 5 A sinalização de trânsito é feita por meio de Letra A Placas Semáforos E pintura do solo Letra B Marcos Marcas viárias Placas e barreiras Letra C Marcos Marcas viárias Placas e sinais Luminosos E gestos Letra D Marcos Marcos viárias Sinais luminosos Gestos Sonhos Por apito Placas E dispositivos auxiliares Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Todo mundo lembrou da dica Veja que está se repetindo As palavras E a mais completa aqui É a letra D Realmente é a letra D Marcas viárias Sinais luminosos Gestos Sonhos Por apito Placas E dispositivos auxiliares Isso é a sinalização de trânsito Ela é feita Por tudo isso aqui Que eu acabei de repetir Vamos à próxima questão Questão 6 A forma de sinalização existente Que prevalece Sobre as regras de circulação E normas definidas Por outros sinais De trânsito São os gestos Letra A Dois condutores de veículos Letra B Dois pedestres Para executar A travessia A travessia da via Letra C De sinais luminosos Aqui tem um Era para ter um D De sinais luminosos E a letra D Do agente de trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Do agente de trânsito O sinal do agente de trânsito É o sinal mais importante É Ele prevalece Sobre todos os outros sinais É os gestos do agente de trânsito É o apito Do guarda de trânsito Questão 7 Chama-se interseção A todo cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível Entroncamento Ou bifurcação Letra C Sobre ferrovias E letra D Com a forma de rótula Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Chama-se interseção Lembre-se da palavra interseção Todo cruzamento Em nível Entroncamento Ou bifurcação Questão 8 Uma via caracterizada por interseções Em nível Geralmente controlada por semáforo Com acessibilidade aos lotes lindeiros E possibilitando o trânsito Entre as regiões da cidade É uma via Letra A Coletora Letra B Local Letra C Arterial Letra D De trânsito rápido Veja a questão A alternativa correta é a letra Letra C Arterial Questão 9 Em dias de chuva Com a pista escorregadia A distância de segurança Entre dois veículos Deverá ser de Letra A 4 segundos Letra B 2 segundos Letra C 6 segundos Letra D 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta E a alternativa correta é a letra Letra A 4 segundos Veja que estamos falando aqui Na questão em dias de chuva E com a pista escorregadia Se fosse em dias de sol E a pista não tivesse escorregadia A distância de segurança Entre dois veículos Seria de 2 2 segundos Mas Como é em dias de chuva E a pista está escorregadia Aí dobra De 2 passa para 4 Vamos à próxima questão Questão 10 A cópia fotostática Ou fotocópia Da carteira nacional De habilitação Letra A São válidas Substituem documento original Quando autenticados Em cartório Letra B São inválidos Para substituir o documento Original E comprovar o direito Do seu portador De dirigir Letra C São inválidas Quando apresentado Junto com o documento De identidade Do portador E os documentos Do veículo E letra D São válidos Quando apresentado Junto com o documento De identidade Do portador Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B São inválidos Para substituir O documento original E comprovar o direito Do seu portador De dirigir Não pode usar Cópia Ou fotocópia Que é a mesma coisa Da CNH Tem que ser A original Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Então A questão Sobre as cadeirinhas Continua obrigatório Para crianças Com até de 10 anos Que tenham Menos de 1,45 metros De altura Que é 1 metro e 45 centímetro E A letra C Também está Erra Está correta Perdão Está correta Agora É alternando Apenas Entre os tamanhos Ideais Para cada fase Da sua infância Então Todas As alternativas Acima Estão Corretas Vamos para A próxima Questão Questão 12 Comprovação De recal Para licenciamento Será Obrigatório Letra A Será A partir De abril De 2021 Letra B Somente os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Letra C As alternativas A e B Estão corretas E letra D Nenhuma Das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A letra A Será a partir De abril De 2021 Isso para o mês Já está Valendo E será Obrigatório E também Somente Os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Vamos à próxima Questão Questão 13 O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 Autorizará Que Esse Novo Código 2020 É as alterações É porque vai valer Agora em 2021 Em abril Letra A Letra A Orgãos municipais De trânsito Com CET CET Em São Paulo Letra B Estaduais e federais Como a polícia rodoviária Federal Também poderão Autuar E suspender O direito de dirigir De alguns condutores Letra C As alternativas A e B Estão corretas E a letra D Nenhuma das respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então a alternativa A Está correta E a alternativa B Também Está correta Vamos a próxima Questão Questão 14 Os veículos Novos Terão que sair De fábrica Com Letra A A luz de rodagem Diurna Farol especial Para uso Durante o dia Letra B A luz De farol alto Mudado Letra C O farol de luz Baixa Modificado Letra D O espisca Pisca Modificado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A A luz de rodagem Diurna Farol especial Para uso Durante o dia Isso aí Terão que sair De fábrica Os veículos Novos Já com Essa mudança Vamos a próxima Questão Questão 15 A nova lei De trânsito Também Inclui como Letra A Infração grave O ato De estacionar Sobre Ciclovias Ou Ciclofaixas Letra B Infração gravíssima A ação De não Reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar Ciclistas Letra C As alternativas A e B Estão Erradas Letra D As alternativas A e B Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Estão Corretas Então A letra A Infração grave O ato De estacionar Sobre Ciclovias Ou ciclofaixas É a infração grave Está correta E a letra B Infração gravíssima A ação De não Reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar Ciclista Vamos a próxima Questão Questão 16 Assinala a alternativa Errada Os motoristas Escolherão Receber multas Por um Letra A Sistema Eletrônico Letra B Se ele Reconhecer A culpa Pela infração Letra C Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderá ter 40% Do desconto E desconto No valor Da multa Letra D Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderão ter 50% De desconto No valor Da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa Incorreta Que está pedindo A alternativa Errada É a letra D Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderá Ter 50% De desconto No valor Da multa Aqui está Errado O correto É essa Alternativa Aqui Da letra C Aqui está Errado E também A letra B Está correta Se ele Se ele reconhecer Se ele reconhecer A culpa Pela infração E a alternativa A Sistema Eletrônico Também Está Correto Eles vão Eles vão Eles vão receber Multas Por um Sistema Eletrônico Essas Três Aqui Estão Corretas A alternativa Incorreta É a letra D Vamos A próxima Questão Questão Dezessete Artigo Esse Artigo Aqui É do CTB Artigo Dez A Poderá Ser Convidados A participar De reuniões Do CONTRAN Sem direito A voto Letra A Representantes De órgãos E entidades Sitoriais Responsáveis Ou Impactados Pelas Propostas Ou matérias Em exame Letra B Somente Representantes Do CONTRAN Letra D Representantes Do CONTRAN E do CENTRAN E a letra D Nenhuma Dessas Respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Representantes De órgãos E entidades Setoriais Responsáveis Ou Impactados Pelas Propostas Ou Matérias Em exame Vamos A próxima Questão Questão Desútil O CONTRAN Poderá Dispor Sobre o Uso De Letra A Sinalização Horizontal Ou Vertical Letra B Que utilize Técnicas De Estímulos Comportamentais Para a redução De acidentes De trânsito A letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D Nenhuma Das respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Se completam Significa Que a alternativa A Está Correta Sinalização Horizontal Ou vertical E se completa Com a B Que utilize Técnicas De Estímulos Comportamentais Para redução De acidentes De trânsito Vamos A próxima Questão Questão 19 A coordenação Das câmaras Temáticas Será exercida Por Letra A Representantes Do órgão Máximo Executivo De trânsito Da União Letra B Ou dos ministérios Representados No CONTRAN Conforme definido No ato De criação De cada Câmara Temática Letra C As alternativas A e B Estão erradas Letra D As alternativas A e B Se completam Aqui é uma letra S As alternativas A e B Se completam Vejam A questão E A alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Se completam Então A alternativa A Está correta E se completa Com a alternativa B Vamos Para a próxima Questão Questão 20 Quando os dispositivos Regulamentares De alarme sonoro Sonoro E iluminação Intermitente Estiverem acionados Indicando a proximidade Dos veículos Letra A Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Letra B Indo para a direita Da via E parando Se necessário Letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D As alternativas A e B Estão erradas Vejam a questão E A alternativa Correta É a letra C As alternativas A e B Se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos Regulamentares De alarme sonoro E iluminação Intermitente Estiverem acionados Indicando A proximidade Dos veículos Neste caso Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Indo para a direita Da via E parando Se necessário Então Estas duas aqui Se completam Questão 21 Ao começar A fazer uma curva Uma das atitudes Corretas A seguir É Letra A Acelerar Gradativamente Letra B Movimentar O bastante O volante Letra C Reduzir A marcha Letra D Reduzir A velocidade Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Acelerar Gradativamente Vamos a próxima Questão Questão 22 De acordo com os sinais sonoros Abaixo Relacionados Marque a resposta Que corresponda A determinação Do agente Em parar o veículo Letra A Um silvo Breve Letra B Três silvos breves Letra C Dois silvos breves Letra D Um silvo Longo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Dois silvos breves Questão 23 Caso você esteja realizando Uma ultrapassagem E vier outro veículo Em sentido contrário É uma atitude correta Se adotar Letra A Não aumentar a velocidade Letra B Não tentar abortar A ultrapassagem Letra C Deslocar-se para o centro Da via O mais rápido Possível Letra D Trafegar No acostamento Contrário Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Não aumentar a velocidade Questão 24 O TWI Pode nos ajudar a Frear Letra A Frear de forma mais segura Pois impede o travamento das rodas Letra B Saber quando devemos substituir os pneus do veículo Letra C Saber quando devemos substituir os amortecedores E letra D Saber quando devemos trocar o óleo de freio Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Saber quando devemos substituir os pneus do veículo Lembre-se TWI TWI É Sobre Os pneus do veículo Lembre-se Dessas três letrazinhas aqui TWI Quando devemos substituir os pneus do veículo Questão 25 A manutenção preventiva do veículo ajuda A combater entre outros Letra A A emissão de gases poluentes ao meio ambiente Letra B A manutenção da pintura do veículo Letra C As doenças do aparelho locomotor Letra D A falta de fiscalização dos veículos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A emissão de gases poluentes ao meio ambiente Questão 26 A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida pois A letra A afeta a coordenação motora do condutor Letra B Pode provocar perda de tensão e risco de acidente Letra C Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel Letra D E letra D aumenta a perícia do condutor Letra D aumenta a perícia do condutor E acabou causando um acidente de trânsito E acabou causando um acidente de trânsito Neste caso A falha cometida por Jorge está relacionada a Letra A em perícia Letra B desatenção Letra C imprudência E letra D precipitação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Imperícia A palavra imperícia significa A pessoa não está bem prática Ela não tem a capacidade e a experiência No caso aqui ele tem pouca experiência Ele não tem experiência total na condução do veículo Então ele cometeu uma imperícia Questão 28 Uma boa sequência no atendimento O auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é Letra A Movimentar a vítima Conversar com a vítima Sinalizar o local Letra B Localizar as vítimas Examinar as vítimas Proteger as vítimas Letra C Pedir ajuda das pessoas Movimentar a vítima E acionar o socorro E letra D Garantir A segurança Pedir socorro Controlar a situação Vejam a questão Aqui é uma boa sequência No atendimento É o atendimento O auxílio inicial Alternativa correta é a letra É a letra D É garantir a segurança Pedir socorro E controlar a situação E controlar a situação Questão 29 Quando ingerir bebida alcoólica O condutor deve Letra D Dirigir redobrando os cuidados Letra B Esperar por algum tempo Até que o efeito diminua Letra C Solicitar que outra pessoa habilitada Dirija o veículo Letra D Dirigir somente se estiver acompanhado Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Solicitar que outra pessoa habilitada Dirija o veículo Questão 30 Contribuir Contribui para Preservação do meio ambiente Letra A A manutenção preventiva dos veículos Letra B O uso cotidiano de combustível aditivado Letra C A preservação do sistema de suspensão Do veículo em bom estado Letra D A manutenção do nível de fluido Dos frios abaixo De frios baixos Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A A manutenção preventiva Dos veículos